MÚSICA 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 O primeiro tenente de quantaria é a boa ideia. O primeiro tenente de quantaria é a boa ideia. E a base é a Santa Cruz. Olha, o primeiro tenente de quantaria é a boa ideia. O primeiro tenente europeu assume o serviço a base é a Santa Cruz. Olha o som do serviço ao locomando. Olha o som do serviço. Oi, dinariô. Vá! 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 E aí Caralho, tuとか vai abrir Tu overla, God Vai estar rolando, vai estar rolando, porque eu vou lá tranquilo. Vai estar rolando, vai estar rolando, vai estar rolando. Vai lá, garoa! Vai lá, garoa!